A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Cheguei na cidade Oh, vamos mostrar as dependências Ali é churrasquinho na laje? É, laço essa laje Vamos mostrar como é que é, vem cá filho É, vai ter serviço né Vamos mostrar a piscina primeiro Espera aí irmão, deixa eu mostrar a piscina Olha, olha o cachorro aqui mãe Fazia tempo que a cara não via mãe Olha aqui mãe Entra aqui, entra aqui, entra aqui Oh, oh, oh Zé Maria Ai, eu vi Fala aí, vamos aplaudir? Vamos aplaudir Quem é que, quem é que acabou, quem é que escondeu as coisas? Você Quem foi? Você que guardou Quem? Abre essa boca, fala assim Ai Fala, fala 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 caramba Fala Fala que eu vou postar no Facebook Fala Essa boca fora feia aí Não Não Mãe Sorry Não, Rodrigo Faz exames doendo Corpo delito Abre o olho Nariz Nena, vem aqui nena Bom dia Ô, pato rouco O que é que eu vou postar no objective? Abre aca Não 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 Que Não 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 Obrigado.